Fala, Arki, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, que vai ser super curtinho, nós vamos falar sobre um dos erros que os times técnicos cometem, tipicamente os arquitetos, né, na liderança de times técnicos, cometem. Então nós vamos fazer uma série de conteúdos, de pequenos conteúdos, falando sobre esse tema. Então, bora lá! Arki, antes de mais nada, caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Carlos Pizani, eu sou arquiteto de sistemas, eu sou especialista na área de arquitetura há muitos anos, na verdade, e hoje eu sou CEO da Arki. Uma empresa que tem arquitetura como seu espírito, nós somos arquitetura de ponta a ponta. Nós também ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, tá? Isso tanto de software quanto de soluções. Então fica aí o convite para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, porque nós lançamos conteúdos como esse com uma grande frequência. Tá bom? Então, bora para o conteúdo. Bom, o primeiro erro que eu gostaria de dividir com vocês é o olhar para o carro do vizinho, né? E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Por que olhar para o carro do vizinho? Porque isso é algo natural, né? Principalmente se várias pessoas compram carros iguais ali, mais ou menos da mesma marca, você vê amigos comprando e falando bem daquele carro, a tendência é que por um gatilho mental, né? Que é a chamada prova social, que você também compre carros, o mesmo carro, o mesmo modelo e talvez até a mesma cor. E isso acaba acontecendo com a gente no mundo de software com uma grande frequência. A gente faz o quê? Olhamos para os grandes, principalmente, né? A gente olha para a Amazon, para a Netflix e para todos esses outros grandes gigantes, né? E falamos, poxa, eles usam tal API Gateway, então vou utilizar também. Eles utilizam tal processo, agora estão trabalhando com DevOps, agora estão trabalhando com microservices, então eu também vou trabalhar porque eles trabalham e se eles trabalham eu assumo automaticamente aquela boa coisa. E o grande ponto é que isso não necessariamente é verdade. Por que não necessariamente é verdade? Porque cada empresa tem suas necessidades, são diferentes, tá? Muitas vezes o seu avatar, o seu usuário final que vai utilizar a aplicação, a persona digital ali, ela é diferente entre um negócio e outro. Muitas vezes, um nicho ou subnicho de atuação daquela empresa, mesmo que você esteja olhando literalmente para o teu vizinho, para o teu concorrente, muitas vezes o negócio dele tem vários detalhes que tornam ele totalmente peculiar. E copiar o teu vizinho ou copiar aquela outra empresa pode ser um grande erro. Vamos a alguns pontos que podem efetivamente acontecer em relação a diferenças entre duas empresas, de repente, do mesmo nicho, do mesmo ramo de negócio, de atuação, de repente, até concorrentes. O primeiro deles é que, talvez, como a gente já falou, a persona digital seja muito diferente. E o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez ela tenha uma classe social diferente, idade diferente, sexo diferente. Talvez, tá? É algo que pode ser considerado. E nesse contexto, o público de uma empresa, por exemplo, pode requerer apps nativos. E a outra, não. Talvez ela requeira ali um aplicativo até mobile. Talvez de uma empresa requeira concentração ali de desenvolvimento para apps, né? Em geral, o avatar ali utiliza mais um Android, por exemplo. E na outra é mais web, pela internet, que o cliente acessa. Ou então ele nem tem internet. Enfim, pode acontecer. Pode ser que o nicho seja diferente. Outro ponto que pode acontecer é que as variáveis arquiteturais internas, ali, gerais, da companhia podem ser diferentes. E o que eu estou querendo dizer com variáveis arquiteturais? Por exemplo, uma empresa pode ter um time to market mais agressivo do que a outra, tá? Uma empresa pode requerer mais segurança do que a outra. Uma empresa pode precisar mais de disponibilidade do que a outra, tá? E por aí vai. A gente tem vários outros aspectos, como elasticidade. Talvez uma dessas companhias tenha necessidade de, por sazonalidade, aumentar a infraestrutura ou reduzir, e a outra não, né? Enfim, tem uma série de pontos realmente que podem variar muito, até a maturidade do time e etc. Um outro ponto muito comum, né? É que entre as empresas, as parcerias que elas têm podem ser totalmente diferentes. E os sistemas também, né? Às vezes uma tem um CRM, a outra empresa tem outro CRM, e as integrações com esse CRM vão precisar ocorrer, né? E aí olhar para o vizinho, talvez você tenha que olhar todo esse restante de contexto também, né? Será que o CRM, ERP e todos os outros sistemas que ele tem ali são exatamente iguais aos nossos? E se forem, será que a infraestrutura, a parceria de infraestrutura também é igual, a mesma cloud que nós dois utilizamos? Então, percebe? São muitos pontos. Um outro aspecto muito comum ao olhar as soluções do vizinho é negligenciar a maturidade técnica do teu time, né? E também a forma como esse time trabalha. Grandes empresas, gigantes, né? Tipicamente elas têm times muito fortes, que são donos do produto do começo ao final, né? Não tem um turnover tão alto dessas pessoas. Isso acaba fazendo com que as pessoas consigam, né? Com que as empresas ali adotem práticas de DevOps, né? Práticas, por exemplo, de Never Done, né? E por aí vai, onde o time é empoderado e responde totalmente pelo produto, até depois que o produto está em produção. Muitas vezes, com um turnover muito alto ou com a colocação de consultorias, já não é possível você ter o mesmo nível de engajamento, tá? Então isso pode ser uma variável verdadeira ou não. Então, e talvez, né, olhar pro vizinho novamente seja aí um erro em relação a esse aspecto. E o último ponto que eu acabei pulando aqui em relação aos requisitos arquiteturais é a questão de budget. Muitas vezes a empresa, ela tem mais budget pra manutenção ou então, né, pra evolução do sistema ou então pra construção, concepção de novos sistemas. Enfim, precisa avaliar direitinho a estratégia da empresa em relação a investimento, aonde que ela vai colocar mais dinheiro, tá? Que, às vezes, precisa mudar muitas coisas pra colocar aquela ferramenta, aquela tecnologia, aquele padrão, aquela prática pra dentro de casa. Então fica aí, né, um ponto de atenção. Sempre que você vai tentar fazer ali um benchmark técnico, né, entre tecnologias, avaliar principalmente o vizinho, né, pra determinar se aquela tecnologia é ou não pra você, fica aí um ponto de atenção muito forte em relação a isso. Eu não tô querendo dizer que não é pra você fazer, tá? Eu tô querendo dizer que fazer, né, simplesmente com os olhos fechados, simplesmente olhar pro teu concorrente ou pra uma grande empresa e assumir que automaticamente porque ele utilizou aquela tecnologia, que ela também vai ser boa pra você, né, tecnologia padrão, qualquer coisa no mundo tecnológico, tá? Envolvendo arquitetura principalmente. Pode ser um problema, né? Por que eu falei arquitetura principalmente? Porque arquitetura é estrutura, né? Você tá falando de Alicerce da sua solução. Então se você erra aí, um abraço, né, você errou no Alicerce, fatalmente vai custar muito caro pra você ajustar toda a tua aplicação, tá? É um grande problema, é uma grande dor errar no Alicerce. Então toma bastante cuidado. Eu já vi muitas empresas que olhavam ali pro vizinho, né, eu já fui a empresa do vizinho, eu já participei de projetos grandes, né, de grande renome ali, de grande, com muito holofote, né, com grande relevância no mercado e que a gente ia lá falar na frente que a gente utilizou tecnologia de ponta, fazia meetups e tudo mais, né, outras pessoas assistiam e falavam, nossa, vocês são demais, vocês são uma empresa top e tal. E por baixo dos panos ali tinham integrações que vinham de planilhas Excel, tá? Então isso daí ninguém quer mostrar, né, as grandes empresas, todo mundo quer mostrar a Ferrari, ninguém quer mostrar que o motor da Ferrari é o motor de Fusca, né, então todo mundo mostra e desfila com a Ferrari. E aí pra fechar, né, o grande ponto é que você pode sim olhar, né, pro carro do teu vizinho, né, olhar pra tecnologia, pros padrões, pras práticas que os grandes estão adotando e ter isso como um ponto de partida, não como uma solução definitiva. Avalie, sempre que você tiver ali a oportunidade de avaliar, de estudar, principalmente no tocante à arquitetura, que é a estrutura, né, sempre faça uma avaliação, determine se realmente é pra você aquela prática, padrão ou tecnologia. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui. Caso você tenha curtido esse conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto pra dar uma força pra esse canal e pra esse conteúdo, né, também chegar aí a mais e mais pessoas. Então, é isso, nós ficamos por aqui. Super abraço, Ark, até a próxima!